Se você soubesse o quanto sinto raiva de você Quando eu lhe telefono outro alguém vem atender Se é alguém que lhe proíbe você vai me confessar Temos que achar um jeito eu preciso lhe falar Mas é porque eu te amo, ou eu te amo O seu amor, meu bem, faz bem pra mim Te amo, te amo O seu amor, meu bem, faz bem pra mim Sou um cowboy apaixonado, meu Telefono em sua casa, alguém diz que não está Telefono na vizinha, ela não quer lhe chamar Vou pra festa de rodeio, tô a fim de te encontrar Vou tomar uma cerveja, tô maluco pra te amar Mas é porque eu te amo, ou eu te amo O seu amor, meu bem, faz bem pra mim Te amo, te amo O seu amor, meu bem, faz bem pra mim Sou um cowboy apaixonado, meu Telefono em sua casa, alguém diz que não está Telefono na vizinha, ela não quer lhe chamar Vou pra festa de rodeio, tô a fim de te encontrar Vou tomar uma cerveja, tô maluco pra te amar Te amo, te amo O seu amor, meu bem, faz bem pra mim Eu te amo, ou eu te amo O seu amor, meu bem, faz bem pra mim Sou um cowboy apaixonado, meu Te amo Olha, a festa está linda, maravilhosa Mas caramba Eu liguei pra sua casa, eu liguei pra vizinha Te amo Já tive assim em contato com várias pessoas E estão umas e outras por aí, nos botecos da vida Te amo Eu quero te encontrar Preciso te ver O seu amor, meu bem, faz bem pra mim Eu quero você Te amo Te amo Vem pra mim Te amo Não, não, não Não baby É É É É É Obrigado.